E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Pita Vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, beleza? Olha só, sabia que você pode usar o PowerPoint, Word, enfim, essas ferramentas poderosas da Microsoft de graça, e o melhor, original? A partir desse vídeo, você não vai mais procurar no YouTube como é que baixa e craqueia, né gente? Porque isso é crime, e de vez em quando entra um vírus na sua máquina. Aí você reclama, ah, meu computador está lento, entrou vírus, não sei o quê, rarcaré minha conta. Pois é, saiba que existe o pacote Office Online, gratuito e original. Vamos ver como é que faz? Bom, para você usar o pacote Office gratuitamente, ou seja, um produto original da Microsoft, é muito fácil. Não é necessário você ir no YouTube e procurar como baixar o pacote Office para criar, né? Até porque o YouTube não permite esse tipo de conteúdo. Tem muita gente que pede canal por conta disso, né? Por causa de vídeos de pirataria. Se você ler aí nas regras da política do YouTube, ele não permite esse tipo de conteúdo. Então, vamos usar o pacote Office original. Vamos digitar aqui, Office 365. Vamos entrar no site oficial. Bom, acredito eu que todo mundo tem uma conta na Microsoft, né? Tem um e-mail, claro. Então, eu vou aqui entrar. Se você não tiver, é só criar uma que é muito fácil. Bom, eu vou digitar aqui a minha conta. Vamos lá. E pronto. Olha só. Bem-vindo ao seu novo Office Emanuel. Crie, organize e colabore num único local gratuitamente com o Office. Beleza. Tem a apresentação aqui, né? Se você vir passar aqui, ó. Clicando por aqui. Vamos configurar seu Office. Seguinte. Enfim, aqui na primeira vez ele vai fazer um tour, né? Uma apresentação aqui do Office online. Olha só aqui na barra lateral. Tem o Excel. Está tudo completinho aqui, ó. Enfim, você consegue trabalhar por aqui, através do pacote Office online. Não é necessário você fazer gambiarra, baixando produto para criado, onde, em alguns casos, entra até vírus no seu computador. Aí você fica se perguntando por que é que está lento, por que é que é hackear a minha conta, né? Enfim, olha só, está aqui, ó. Tudo online, bonitinho, ó. Eu não vou ensinar aqui do zero como funciona o Excel, porque o vídeo vai ficar muito longo. O intuito desse vídeo é mostrar como usar o pacote Office sem baixar programa craqueado, né? Bom, aqui é o Excel. Deixa eu voltar aqui. Ó, tem o Word. Então, aqui na prática, uma pequena prévia. Olha, eu vou digitar aqui, olá, tudo bem? Aqui, ó. Beleza. Aí, aqui está todo o seu projeto e tal. Aí você vem aqui em ficheiro. Aqui tem os formatos para você salvar o seu projeto. Está aqui. Pode até imprimir. Olha só que legal, ó. Enfim, realmente é muito fácil você usar o pacote Office gratuitamente e original da própria Microsoft Online. Como eu falei, não é necessário você perder o seu tempo baixando produto craqueado, né, gente? Então, não compensa. Deixa eu voltar aqui. Olha só, tem um point point que realmente é top demais essa ferramenta aqui. Nova apresentação em branco. Aqui ele demora porque é a primeira vez. Olha só, está aqui, ó. Você pode começar do zero aqui como se fosse o próprio programa baixado. Só que aqui é online e original. Olha só que legal. Bom, eu não vou ensinar como é que mexe no point point, no Excel, no Word, porque vai ficar um vídeo muito longo. Ou seja, mais de uma hora. Quem sabe, né, o próximo vídeo eu possa ensinar. Primeiro no Excel, depois no point point e depois no Word. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Beleza? E aí, viu só? Como é muito fácil, eu gostei demais. E você, comente aqui embaixo. Se esse vídeo ajudou você, deixa o like, compartilha e deixa aquele valer no canal. Está bem aqui ao lado do like. Pois é, a internet está aí. Para quem sabe usar, você consegue descobrir muitas coisas bacanas que podem ajudar você. Bom, eu vou ficando por aqui, beleza? Se você quiser me seguir no Twitter, o link está na descrição deste vídeo. Sugestões de vídeos, mande para o canal, que também está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.